Precisamos falar sobre as mentiras contadas às mulheres e é por isso que eu trouxe esse assunto para o Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia. Oi, 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 gente querida do meu canal, gente querida do YouTube. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e dou boas-vindas a todos vocês ao Saúde da Mulher. Toda quinta tem vídeo novo. Se você gosta de estar sempre informado sobre os diversos assuntos da saúde feminina, esse é seu lugar. Então, inscreve, ativa o sininho para não perder nada. Eu também espero vocês nos meus Instagrams com mais conteúdo. Nós mulheres temos que lidar todos os dias com conselhos que recebemos em todos os nossos campos de atuação. Na maternidade, no casamento, nas nossas profissões, com o nosso corpo, com as nossas escolhas, com o nosso próprio caminho. A mídia, anunciantes, influenciadores, os políticos, o governo, os profissionais da saúde, a vizinha, marido, o filho, o mundo todo. Durante séculos, absorvemos a ideia de que somos inferiores e insuficientes. Só que depois de tanto tempo, ficou muito difícil não nos questionarmos. Quem é esta pessoa que está me aconselhando? Por que está me aconselhando? Isso é verdade? Isso tem coerência? Isto serve para a minha vida? Eu quero aceitar esse conselho? E neste vídeo, eu trouxe apenas alguns conselhos dados às mulheres ao longo da história. Muitos já caíram por terra, porque mulheres como nós não acreditaram nessas mentiras. E hoje, a gente pôde comprovar que realmente eram mentiras. Mas muitos, apesar de antigos, ainda são bem atuais. E eu quero que você participe comigo. Coloca para mim nos comentários outras mentiras em forma de conselhos dados às mulheres. Vamos lá? Vou pegar minha lista. Você deve fazer tudo com perfeição. É melhor ficar calada. Cuidado com o seu tom. Seja meiga. Você tem uma cara meio brava. O cérebro das mulheres é inferior ao dos homens. Mulher no volante, perigo a todo instante. Seja feminina. As mulheres são um alvo fácil. O estupro é culpa da mulher. Seu corpo não está nos padrões. Toda mulher é histérica. A medicina não é profissão para a mulher. Eu trouxe essa frase, gente, porque eu li a biografia da doutora Zilda Arnes, que eu sou muito fã. Infelizmente, ela já não está mais entre nós. Mas ela foi precursora de muitos projetos em saúde da criança. E ela, na época que ela queria fazer medicina, ela teve que lutar muito contra o pai, contra várias circunstâncias. Porque se acreditava que medicina não é uma profissão para a mulher. As mulheres não deveriam praticar esportes. Está vendo? Bom que a gente duvidou disso. Olha onde nós estamos hoje. Essa daqui me deixa a menstruação é vergonhosa, suja e impura. Isso aqui me deixa tão incomodada que eu fiz um vídeo sobre todos os tabus da menstruação. Não caia nessas mentiras sobre menstruação. Assista o vídeo também. A sua dor é falta de uma boa pia cheia de louça e um tanque cheio de roupas para lavar. É frescura, né? Você precisa arrumar um homem. Use o sobrenome do seu marido. Hoje já é lei, a gente usa se quiser. E aliás, o marido pode também pegar o sobrenome da esposa, se assim ele quiser. A pílula do dia seguinte é abortiva. Gente, não é. Vejam aqui o meu vídeo da pílula do dia seguinte. Também vou colocar nos comentários. Ela não é abortiva. Trabalho doméstico é dever da mulher. Toda mulher deveria ser mãe. Também isso me incomoda. É um assunto que me incomoda. Eu já fiz um vídeo sobre não quero ser mãe. Assistam. Também está nos comentários. Mulheres foram feitas para parir. Olha, gente. Eu parei por aqui. Para o vídeo não ficar longo. Mas todas essas frases são mentiras. Não vamos acreditar nelas. Somos incríveis. Mulheres incríveis. Podemos fazer o que quisermos. A escolha é nossa. O caminho é nosso. Agora é a sua vez de participar aqui comigo. Coloca nos comentários outros conselhos dados às mulheres que devemos questionar. E jamais permitir que alguém diga que somos inferiores, incapazes ou insuficientes. Antes dos meus erros de gravação, esses corações subindo aí na tela são para agradecer vocês, todo o apoio que eu recebo, estando aqui há sete anos atrás desse celular, me expondo e levando para vocês informações que eu acho que são relevantes, porque sou mulher como vocês. Obrigada mesmo pelo like que você está deixando, pelo seu apoio, compartilhamento, comentários. Valeu, gente. Eu daqui, vocês daí, é bom demais. Beijo e até o próximo vídeo. Mentiras contadas ao longo do ano. Novo. Mentidas. Mentidas. Ai, gente, é que eu estou aquecendo os tambores. Vamos lá. Durante séculos, absorvemos a ideia de que somos inferiores e insuficientes. De novo. E eu quero que você participe comigo. Comenta nos comentários. Se comenta nos comentários, é a dureza, hein? Ai, ai, ai. Vamos de novo. Porém, outros ainda antigos e... Apesar de antigos, são atuais.